Bistão, tudo, tudo, tudo E Merdele Seguei o vô na caminhada Com muita disposição Minha groga tá do lado E shelters no coração Pacer banda do TNH Tu tem que tá preparado Ao quebra-corte é mortado A ق tank do quebra-corte Portugal se tá na pinta Hoje pra matar a polícia O silêncio HR Termina 2MIS Fica na frente do Portugal, que tu vai ver o mental batendo Fica na frente do Fluminense, que tu vai ver o mental batendo Fica na frente do DG, que tu vai ver o mental batendo O DG e o Mano Sul, é a cura de posição Desde a ala vai pra cima, não tem medo de alemão Os migão e o barril, preparado pro confronto Tudo do lado do Iraque, deixou o chão de minha foto Então tenta morrer, então tenta morrer Mano o Frank e o TH, tá caçando o TCB Então tenta morrer, então tenta morrer E vou lá o Iupiri, tá caçando o TCB Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é becana correndo Fica na frente do Mano Sul, que tu vai ver o mental batendo Fica na frente do Formigão, que tu vai ver o mental batendo Fica na frente do Mano Sul, que tu vai ver o mental batendo Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é becana correndo Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é becana correndo Fica na frente do Portugal Fica na frente do Portugal O DG e o Mano Sul, que tu vai ver o mental batendo Fica na frente do Fluminense, que tu vai ver o mental batendo Fica na frente do DG, que tu vai ver o mental batendo O DG e o Mano Sul, é por a disposição Desde o Alá vai pra cima, não tem medo de alemão Fica na frente do Mano Sul, que tu vai ver o Mako Fica na frente do mano suco, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do formigão, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do barril, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do mano frango, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do TH, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Nicolau, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Mano Billy, que tu vai ver metal batendo Não gosta muito de fuma maconha, mas o nosso vice é becana correndo Não gosta muito de fuma maconha, mas o nosso vice é becana correndo